Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos mais um episódio da série Dokkan Versus aqui no canal E dessa vez pra tratar sobre o Mad Vegeta, então no último falamos sobre o Vegeta Super Saiyan 2 E eu prometi que o próximo ficaria o assunto do Mad Vegeta pra gente conseguir separar bem Não ficar uma parada muito extensa e não confundir muito as ideias Então estamos aqui no jogo, a gente pode ver o Mad Vegeta LR Aí nós temos o TEC, T o Transform né, que comentamos aí no vídeo anterior, mas vamos dar uma repassada O STR e o Físico, então essa é a galera que a gente vai estar abordando aqui nesse vídeo E vamos começar aqui pelo LR, que eu julgo ser o principal aqui desse personagem E bom, o Mad Vegeta LR que já é um card bastante andado aí no jogo, com bastante rodagem Mas que se mantém poderoso até hoje, um LR de Summon, então a gente não pode negar isso a ele E até que evoluiu bem esse card, mas tem alguns pontos que infelizmente já ficaram um pouco pra trás Então é Leader Skill, ele é um líder em 90% e 3 de Ki por tipo AGL É o Super Attack, ao contrário dos outros, ele causa Mega Colossal Damage no 12 de Ki E tem uma chance rara de stunar o inimigo E aí no Ultra Super Attack, o Final Explosion, que ele causa Colossal Damage a todos os inimigos E tem também uma chance rara de stunar Então esse que é o ponto curioso desse card, né Porque todos os LRs, na maioria, na sua grande maioria Possuem o Ultra Super Attack como o mais forte, né, como o mais potente No caso do Madi Vegeta não, é o 12 de Ki, que é o que causa mais dano a um adversário específico, né Um adversário único E na sua passiva, ele recebe 150% de ataque ao realizar o Super Attack Então é um valor muito alto, isso se a gente considerar que é um card LR Então por isso que até hoje ele causa um dano altíssimo, chega a valores de ataque muito altos Então esse que é um grande ponto desse card Mas a gente percebe que ele não tem nada de defesa, né Não tem nada na passiva, não tem nada no Super Attack Então isso acaba prejudicando um pouco ele em algumas situações, né Em eventos mais complicados Você nem pensar, né, pode estar colocando ele no seu time Porque vai te prejudicar bastante Então um dia, né, um dia se os cards LR de Sumo receberem um X-Men's Awakened Esse é um ponto que precisa ser melhorado nesse card do Madi Vegeta A questão de ataque, perfeito, né, sem problemas Mas na defesa ele deixa a desejar um pouquinho Mas eu não vejo, a galera até fala sobre isso, né, do X-Men's Awakened Na verdade, do Broly STR, né, do Madi Vegeta Enfim, coloca vários cards aí na discussão, né, vários cards LR Mas não vejo no momento o jogo trazendo X-Men's Awakened pra cards LR de Sumo Até porque não precisam, tá Cada um tem a sua situação, né, a sua maneira de ser utilizado Não dá pra você querer utilizar um card em todas as situações e os eventos do jogo Cada personagem tem a sua importância e a sua qualidade De acordo com aquilo que ele oferece Então, acho que não é momento ainda de cards LR de Sumo terem essa melhoria Isso é o que teremos um bom tempo ainda até que aconteça Tem vários cards, sim, gratuitos, que precisam dessa melhoria Mas questão de cards Sumo, principalmente dos LR Eu acho que não tem espaço no jogo atualmente Mas, seguindo aqui na questão dos links Super Saiyajin, Saiyajin World Race, Sun Pride, Raw Lineage, Overna Flash, Shattern Limit e Legendary Power Então, o lance dele é que ele fica muito dependente do Overna Flash Então você precisa ter um card com esse link Pra fazer com que ele se saia bem E categorias Resurrected, Madibu Saga, Pure Sane, Vegeta Family, Worth Rivals, Super Saiyajin 2 e Last Resort São categorias muito boas Que, inclusive, ele pode ser bem aproveitado Mas tem esse lance Você tem que ter um card com Overna Flash Pra que ele não fique perdido, né Pra que não dificulte o super ataque desse card E, outras informações, a gente vê aqui os valores dele, né Muito altos, estando aí 100% 20.000 de ataque Também de vida, né, de ataque E 15.000 de defesa Pelo menos o valor de defesa dele fica no patamar bacana Estando aí 100% Bom, aqui a chance de se tunar é 20% E o dano que ele causa é realmente devastador Mas a parte de defesa Ele deixa um pouquinho a desejar E sobre os outros, né O Tec, nós temos dois Como eu falei, tem o Natural E tem o card que é o Transform Que a gente vai deixar pra depois Então, falando aqui sobre o Madi Vegeta Tec Esse que é um card que Teve o seu Dokkanawake, né Na época Até sendo bem surpreendente Porque passou a ser um card daniária Uma opção pro torneio Naquele momento E isso foi em 2016, velho Abril no JP Em agosto no Global Então já temos aí 4 anos do Dokkanawake nesse card Então realmente, né Ficou bem ultrapassado Mas, líder skill Patético O super ataque, como eu falei Dano massivo, né Pra todos os adversários Então não é nem aquele Supreme Damage O que seria melhor E com as chances raras, né Então, ruim dos dois lados, né Passiva Ganha 50% de ataque No começo do turno Também horrível, né Temos card de suporte Que oferece isso pra todos Os aliados Então, né Só pra ter uma ideia Dessa porcentagem E os links Acho que é a mesma coisa Do outro, né Ah, com exceção Do Supreme Power Ele tem o Supreme Power Que é um link aí Do evento Do Kid Buu Então Esse sim é um card Que Precisa e terá O Extreme's Awakened Porque Ele é um maluco Que recebe o Dokkan Awakened Através das medalhas Do Hero Explanation Plan E nós já vimos, né Alguns cards Desse mesmo evento Que recebe o Dokkan Awakened Através desse evento Receberem também O Extreme's Awakened Então a gente pode Acreditar Que não Não tão longe Não tá tão distante O Extreme's Awakened Desse card E aí As coisas com certeza Vão melhorar Bastante, tá Porque é um card Bacana Mas que Ficou ultrapassado Por conta Da data Do seu Dokkan Awakened Então realmente O jogo andou muito E ele acabou Ficando aí pelo caminho Então esse Extreme's Awakened Vai ser de grande ajuda Aqui pra esse card Tá bom A questão aqui, né Dos links Como eu falei É a mesma coisa Categorias Também Então É isso Além também De melhorar, né Os seus valores Tendo esse Extreme's Awakened Então Esse é um card Que Espero que em breve A gente volte A comentar Aí sobre ele Porém Com seus valores Bem melhores, né Bem mais trabalhados É Temos também O STR Esse sim Que tem Maximus Awakened Então Assim como O Goku Supercede em dois anjos Que faz O contraponto Aqui da arte dele Era um personagem Que a gente não esperava Que fosse receber O Maximus Awakened Mas que Já que apareceu Vamos Aproveitar, né Então Com isso Foi melhorada A sua líder skill Do Vegeta Family Pra 130% E 3 de Ki E também Por tipo STR Com 100% Nos stats E 3 de Ki No super ataque É um grande aumento De ataque e defesa Por um turno Causando Supreme Damage Ao inimigo Na passiva Muda os orbs AGL Pra STR E agora recebe 20% De ataque e defesa Por orbs De Ki Obtido E um adicional De 5% De ataque e defesa Por orbs De Ki Obtido Quando houver Um inimigo Da categoria Goku Family O que Como eu sempre digo Não é muito difícil São vários cards Diversas variações Do Goku Gohan Todas as suas variações Também Goten Bardock Enfim É muita gente Então são várias situações Em que você vai estar Enfrentando Um adversário Goku Family Então com isso Vai tornar Esse card Do Mad Vegeta Um Nuker Poderosíssimo Nos links É a mesma coisa Que do outro Não tem algumas Pequenas diferenças O Real Lineage Esse daqui tem E aí não sei exatamente Qual outro link Que eles acabam Trocando Ah o Golden Warrior Ele não tem o Golden Warrior Mas tem o Real Lineage E categorias Deixa eu ver se muda Alguma coisa Madibu Saga Resurrected Peer 100 Vegetta Family Worth Rivals E o Super Saiyan 2 É tem algumas diferenças Não entra no Last Resort E Não sei se tem alguma outra Enfim Não vou Perder tempo com isso agora Mas Pelo fato de ter O X-Men's Awakened Seus valores Ficam Muito melhores Como 15 mil De vida 18 mil De ataque E 10 mil De defesa Valor bem alto Aqui de ataque Estou no 100% E com O X-Men's Awakened Então esse card aqui Que Acaba representando Muito bem E já adianto pra vocês Que ele É um dos principais Parceiros Pra esse card Do Vegeta Super Saiyajin 2 Tech Porque assim que ele vira Madi Vegeta Eles compartilham Vários Links Um com o outro Olha só Vamos comparar 1 2 3 4 5 6 Somente o First Battle Que esse card não tem Por outro lado Ele tem o Chat in the Limit Mas De 7 Links 6 Eles compartilham Então Questão de De que Valor de ataque Por conta do Sam Pride Sam Pride Super Saiyajin Então Só aí Já são 25% De ataque Enfim Então são São dois bons Parceiros Se você Quiser utilizar Como card principal Esse Vegeta Super Saiyajin 2 Coloque esse card No time Com certeza Vai estar Ajudando ele Não só No Super Saiyajin 2 Como em outras Categorias Também E Pra fechar Vamos falar Sobre o Vegeta Físico O Mad Vegeta Físico Que é um card Gratuito Nós temos o Goku Super Saiyajin 2 Anjos STR E esse Mad E esse Mad É o oposto Dele Então Olha só É um card Leader Extreme 3G Que em 90% Aumenta bastante Ataque por um turno Causando o Supreme Damage Ao inimigo Na passiva 40% De ataque e defesa Por 4 turnos A partir do momento Que ele aparece Na batalha E recebe Defesa e ataque De acordo Com os ataques Realizados E os ataques Sofridos Então Por cada ataque Realizado Ele aumenta A defesa Em 30% Com o máximo De 180 E Aumenta Seu ataque Em 30% Por cada ataque Recebido Com o máximo De 120% Então Ele Esse ponto Aqui eles Acabam trocando Como muitas Vezes acontece Os cards Do Goku E do Vegeta Eles são Têm os mesmos números Só muda A propriedade Então O Goku Ele aumenta De defesa O Vegeta Tem aumento De ataque O Goku Ele aumenta Defesa Por ataque Realizado Esse daqui Na verdade Por ataque Recebido Esse daqui Por ataque Realizado E por outro lado O Goku Recebe Ataque Por ataque Realizado E esse Por ataque Recebido Então Tipo É o mesmo número Só muda A dinâmica De como vai estar Acontecendo E esse Vegeta Ele acumula Mais defesa Do que Do que Ataque E o Goku É o contrário Então É uma opção Gratuita Muito boa Claro Que não tem Como competir Com os cards De sumo De sumo Principalmente O LR Nesse caso Aqui Que fica Totalmente Justo Para ele Mas É uma Possibilidade Lembrando Que assim Como o card Do Goku Esse Vegeta Você consegue Através Das joias Do Battlefield Lá no Baba Shop Então São 30 mil Para você Adquirir Uma cópia Dele Então 120 mil Para você Deixar ele 100% Conseguir abrir Todos os caminhos E investir Nele Então Exatamente Isso Se você tiver Algumas Algumas joias Sobrando E quiser Você pode Estar adquirindo Esse card Caso ainda Não tenha Feito Beleza Mas é Uma peça Gratuita Muito boa Claro que os valores Deixam um pouco A desejar Assim como Alguns cards Gratuitos Então Esse aqui Ele tem valores Muito bons Na passiva Só que aí Os caras Dão uma diminuída Na questão Aqui do Do ataque E defesa Dele Tá bom Então É isso E aí O card Transform O V de Tatek Acaba tendo O seu Grande destaque Porque Você pode utilizar Qualquer um Desses outros Que a gente comentou Junto com ele Os cards Transform Eles não tem Esse problema De estar Linkando Com um personagem Que tem o mesmo Nome que ele Então Como eu falei Esses dois aqui Compartilham Seis links Aqui Talvez Seriam Um Dois Três Quatro Cinco Seis Também Então O Mad V de Tatek Também é uma outra Opção Aí pra ele Mas Enfim Fica aí Do seu critério Ver qual card Você prefere Estar Utilizando Aí junto E na questão Das categorias São várias Que eles compartilham Então você pode Aproveitar Não só No Super Saiyan 2 No Vegeta Family Como em várias outras Aí também Tá bom Então Na questão Do Mad Vegeta Não os cards Do Mad Vegeta no jogo É exatamente isso Tá bom Ficando aí Com Com o destaque Claro do LR Não tem como tirar Isso dele Mas O STR É uma Boa escolha Também E ficamos No aguardo Do X-Men's Awake Nesse card Pra ver se ele consegue Equiparar E causar Aí alguma Alguma Concorrência As outras versões Aí dele Tá bom Mas então Do Mad Vegeta É isso Vamos ver se talvez Apareça um outro card Dele Falta um card Int Pode ser uma possibilidade Aí mais pra frente Mas acho que Tá bem representado Já Essa vertente Do card Aí no jogo Tá bom Mas Então é isso Comente um card Pra gente estar Debatendo Aí no próximo vídeo Certo Um personagem Pra gente estar Detalhando E comparando As suas diferentes Versões no jogo Mas É por esse vídeo É só Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON